E a Weissmann apresentou o veículo Thunderball, um projeto de veículo da fabricante alemã, totalmente elétrico, com design retro. É mais um carro daqueles que a gente sonha, mas poucos podem comprar. Vejam agora os detalhes. O Thunderball é o mais novo projeto esportivo totalmente elétrico e com design retro feito pela Weissmann, fabricante de automóveis da Alemanha especializada em conversíveis. O veículo tem 680 cavalos de potência, graças aos dois motores que alimentam o eixo traseiro. Em relação ao estilo, o Thunderball é cheio de influências britânicas. A presença visual mais marcante é a grade dianteira em formato de escudo oval, junto com paralamas generosos. O capô em forma de concha também é um aceno ao passado, enquanto o interior retro possui itens bem mais modernos, como uma grande tela sensível ao toque e assentos de fibra de carbono. O Thunderball vai de 0 a 100 km por hora em apenas 2,9 segundos, mas ainda não teve a velocidade máxima revelada. O alcance do carro está descrito como até 500 km entre recargas, quando equipado com a bateria mais potente. Os pedidos para o elétrico da marca alemã já estão abertos. Só que o preço inicial é para bem poucos, 300 mil euros, algo acima de 1 milhão e meio de reais. E vamos agora à atualização dos números da pandemia da Covid-19 aqui no país. Segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, 114 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 663 mil e 225 pessoas perderam a vida para o coronavírus. De ontem para hoje, foram registrados 19 mil e 916 novos casos da doença, elevando o total de contaminados para 30 milhões, 418 mil e 920. O número de recuperados é de 29 milhões, 499 mil e 422 brasileiros. Segundo dados do Ministério da Saúde, 174 milhões, 608 mil e 765 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, sendo que 154 milhões, 236 mil e 543 pessoas já foram imunizadas com as duas doses ou a dose única. A pasta já distribuiu 412 milhões, 694 mil e 926 vacinas em todo o país. E cientistas da Fiocruz estão desenvolvendo uma vacina contra a malária. O imunizante está em fase pré-clínica e está sendo fabricado em parceria com o Japão e Reino Unido. Vejam agora os detalhes. Cientistas da Fiocruz e da Fundação de Medicina Tropical se uniram ao Fundo Global de Tecnologia Inovadora em Saúde do Japão para desenvolver uma nova vacina contra a malária. Atualmente, o imunizante está em fase pré-clínica. O objetivo da iniciativa é desenvolver um imunizante capaz de atacar o plasmódium vivax na fase sanguínea da infecção e impedir a transmissão para o vetor, já que o parasita é transmitido por meio da picada do mosquito anófiles. Com coordenação do pesquisador Sigeto Yoshida da Universidade de Kanazawa, a equipe conta com outros parceiros. As universidades de Hokkaido, Kyoto, Toyama e Jishi Medical University do Japão e a Universidade de Cambridge do Reino Unido. A Fiocruz está disponibilizando uma plataforma para a realização de ensaios para testagem de substâncias, assim como novas formulações de vacinas para a malária causada pelo plasmódium vivax. Se os testes em laboratório derem certo, demonstrando a eficácia do composto, o imunizante deve também incrementar a plataforma com o ensaio in vitro contra o estágio hepático do parasita. Os medicamentos disponíveis para atacar este estágio, a primaquina e o substituto em dose única, a tafenoquina, não podem ser utilizados de forma ampla por causa dos efeitos colaterais em algumas pessoas, como gestantes. Vale lembrar que no ano passado, a Organização Mundial da Saúde aprovou a primeira vacina contra a malária, depois do sucesso dos programas piloto de imunização em Gana, Quênia e Malawi. A malária é responsável pela morte de mais de 260 mil crianças por ano em países da África.